Até eu tô querendo saber o que tem nesse Poco M6 Pro que tá todo mundo pedindo pra me trazer o vídeo dele. Eu já comprei ele faz mais ou menos um mês, a gente gravou muitos vídeos lá pro Tuk Tips, que é um outro canal que a gente tem, que a Bia apresenta, e a gente faz comparativo. Então, se você não conhece, tem aí, é o maior canal de comparativos do Brasil. Mas, eu falei assim, meu, eu vou trazer um vídeo pro pessoal, porque vocês estão pedindo bastante. Ele está aqui, Poco M6 Pro, eu já usei, já testei, mas como é muito celular, é muito vídeo pra fazer, eu trago todos de primeiro. Então, vocês pediram, tá aqui o Poco M6 Pro, e podem comentar o que você quer ver aqui no canal, que a gente dá um jeito e traz pra vocês. Mas, ó, aqui está o Poco M6 Pro, já eu vou falar dele, mas antes, vamos na caixa, né? Vamos ver o jeito que vem o Poco M6 Pro, o M6 Pro, o que ele tem, quanto ele custa, por que o celular tá todo mundo querendo. Bom, esse daqui é a caixa do Poco M6 Pro, é um celular que bastante gente tá comentando agora, porque não é à toa que vocês me pediram, né? Mas, ó, Poco M6 Pro, eu peguei esse aqui, o roxo, né? O purple, 8 de RAM, 256g a mais da main. Então, eu acho que era um dos mais tops que tinha disponível. E beleza, aqui na caixa dele vem, ó, vamos tirar aqui pra vocês verem. Nossa capinha, né? É um unboxing clássico da Xiaomi, isso a gente gosta. Então, ele vem bem completo, ó, chavinha. Vem aqui, manuais. Mas, a capinha dele é a cinza também, né? Eu achei que ia ser preta, mas até porque tava no plástico, ó. Mas a capinha é legal, da Xiaomi. E é legal essas capinhas com cores, porque ela não vai amarelar. Tem gente que prefere a transparente, a gente que prefere essa, não sei. Comenta aí qual que você prefere. Você usa capinha com cor ou transparente, né? Porque eu vejo que tem a capinha transparente, amarela muito rápido. E isso é um grande problema, pra você ficar trocando refém de capinhas. Então, ó, aqui o plástico dele. Tem bastante coisa legal nele, que a gente já vai comentar. Tô até vendo aqui, mas é legal. Bom, e vem aqui na caixa o nosso carregador de 67 watts. Então, se eu não me engano, ele é mais barato, né? Isso é certeza, ele é mais barato que o Poco X6. Não significa que ele é melhor. Mas, se eu não me engano, esse daqui é o celular mais barato do Brasil, que carrega com 67 watts. Então, um título legal pra ter, né? Ó, carregador de 67 watts. Isso garante que você tenha, por exemplo, 100% de bateria pessoal em mais ou menos 40 minutos. Então, tipo, com esse carregador, o cabo que ele vem tudo certinho, 40 minutos você enche a bateria do celular. E se você tiver um notebook e carrega com USB-C, por exemplo, você consegue carregar o seu notebook com esse carregador aqui, ó. Você não precisa andar com um monte de fonte, pode coisa, não. Você vai viajar, você vai pra algum lugar, leva o carregador do celular e pronto. Você carrega o celular e o seu notebook. Isso é muito legal. Bom, na caixa é isso. O preço dele, ele tá variando aí de R$1.500 a R$1.600, R$1.700. Essa é a faixa de preço dele. Muita gente falou que comprou por R$1.400 e pouco, alguns cupons de desconto e tudo mais. Se você quiser comprar ele, vai ter o link na descrição. Mas se você, enfim, tá querendo trocar de celular, é uma opção esse celular aqui, entra no Tic Ofertas, que quando ele estiver barato, eu mando no seu celular, mando no seu WhatsApp. Então entra aí, tem aí, eu vou deixar pra vocês. Ficou barato, tem um cupom de desconto, eu mando pra você. Beleza. É isso que vem na caixa, vou tirar isso daqui e vamos ver o celular agora, que é o que interessa, né? O Poco M6 Pro tem basicamente o design do Redmi Note 13 Pro 4G. Praticamente o mesmo design. Ele não tem 5G, mas ele tem algo que muitos celulares da Xiaomi não tem, os mais baratos, que é o NFC. Então, você tem NFC, top. O design dele é legal, é um design que eu acho bonito, né? Por não ter a moldura aqui em volta das câmeras, é um design que eu acho muito legal, esse design liso. Acho mais premium, né? Ele é muito bonito de fato. Na lateral, a gente tem um botão Power com botão de volume. Na parte de cima, a gente tem aqui, entrada pra fone de ouvido, alto-falante e infravermelho. E na parte de baixo, mais um alto-falante, né? O áudio estéreo, USB-C. Na outra lateral, a gente só tem a gaveta pra chip. Então, esteticamente, ele é bem bonito. O leitor digital fica aqui na tela. E pra desbloquear, só colocar o dedo aqui. Eu já estou baixando aqui a HyperOS, então ele já tá atualizado com a HyperOS, eu já tô fazendo aqui o download, já vou instalar pra mostrar pra vocês. E assim, esteticamente, tela, muito legal. Segue a linha Redmi da Xiaomi, segue a linha X, né? Igual ao Poco X6. Então, esteticamente, é muito parecido. Tela, leitor digital na tela. Então, tem muita coisa legal. Esse daqui, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que é algo que eu não gosto. Quando eu abro aqui o menu, ele sempre sugere esses aplicativos. E, meu, isso é muito chato. Tem que toda hora clicar no Tizinho. Então, você pode ir aqui em configurações, desmarcar a sugestão de apps, e aqui, ó, abrir pesquisa após abrir HV. Então, toda hora que você abrir, não fica aparecendo aquele negócio. Você já vai direto no aplicativo que você quer, e pronto, acabou. A não ser que você goste. Então, isso é outro ponto. Bom, vamos lá. Esteticamente é muito bonito. Como eu falei, tem NFC. Bem legal. O áudio é estéreo. Sai o áudio tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. Tendo um áudio assim, por exemplo, se eu tampar um lado, continua do outro. E olha a qualidade. Cara, sensacional. Se você estiver jogando, por exemplo, ou segurando o celular assistindo, você nunca tampa os dois alto-falantes, porque um fica meio que na parte oposta do outro. Um aqui, e o outro desse lado. Então, você segura aqui, ó. Tipo, atampei esse lado aqui, esse tá livre. Então, é muito legal, e tudo bem pensado, pra você ter a melhor experiência possível. A tela dele também é muito boa. São 6.6 polegadas, AMOLED Full HD, com trajetualização de 120 Hz. Ou seja, é uma tela extremamente fluida, né? Muito, muito rápida. Então, isso é muito legal. Com uma qualidade muito boa. Os pretos são realmente pretos, né? Se você bloquear a tela, dá um toque, ele acende só a parte da tela. Você tá vendo aqui o leitor digital. Vai desbloquear. Cara, é sensacional. Tem muita coisa legal, e a tela é uma delas. Uma das melhores telas que você poderia ter no celular, é essa tela aqui. Não tenho o que reclamar. Outro ponto é o desempenho. Ele é mais potente do que um Redmi Note 13. Ele é praticamente um Redmi Note 13 Pro 4G em desempenho, o que é bom, porque ele tem um processador Helio G99, com 8 GB de RAM, e ele tem 256 GB de amazamento, né? A Xiaomi colocou aí 256 GB como mínimo. Isso é sensacional, já que você vai ter amazamento pra ter muitos jogos e aplicativos de boa. Eu vou abrir com vocês o Coffee Dirt e mostrar que dá pra rodar tudo de boa. Talvez, na maioria dos jogos e aplicativos, você não consiga rodar no máximo. Porém, você consegue jogar com qualidade. Ó, no Coffee Dirt, por exemplo, ele vai rodar aqui com qualidade gráfica média e a taxa de quadros alta. Eu esperava um pouco mais. Eu não sei se é a incompatibilidade do processador com o Coffee Dirt, por conta do Coffee Dirt, porque é um processador que faz mais ou menos 450 mil pontos no AnTuTu, então ele não é fraco, é um processador na faixa de preço dele bom. Se você pega a Moto G85, pega qualquer outro celular na mesma faixa de preço, você tem praticamente o mesmo desempenho. Claro, o Moto G85 ainda é mais caro, mas vocês entenderam, né? O A35, por exemplo, tem quase o mesmo preço. Claro, tem outras vantagens, mas em desempenho é praticamente a mesma coisa. O que é legal? Ó, tá esperando o jogador aqui, vamos entrar na partida de fato. Ó, entrou. Ó, a tela realmente é legal. Aqui do lado, se a gente puxar, ó, a gente tem o Game Turbo, então a gente consegue acelerar, ver aqui o FPS que a gente vai rodar, ó, gravar a tela, silenciar notificações, alterar a voz enquanto joga, fazer uma live, então tem muita opção legal aqui dentro. Vocês viram? Abriu os aplicativos por ali, então tá pra fazer muita coisa legal. Cara, fluidaço, assim, por mais que não esteja na resolução muito alta, aparentemente aos nossos olhos, né, aos nossos olhos nu aqui, tá tranquilão, a taxa de quadros tá alta, então ele tá usando aí o máximo da atualização de tela, o que é bacana. Meu, de fato, muito, muito bom. É, não tenho o que reclamar não, cara. E eu, quando começo a jogar aqui, eu não quero parar, eu quero continuar. Então, é um grande problema na hora que eu tô jogando nos vídeos aqui pra vocês. Mas, ó, cara, vai de boa. O POCO MC 6 Pro dá conta do recado tranquilamente, atualizado, com desempenho bom. Não tem 5G, mas pra algumas pessoas nem faz sentido. Por exemplo, eu, eu tenho um celular que tem 5G. Tenho, mas não tem 5G onde eu moro. Não tem previsão de ter, então é algo que tem porque tem. Porque os usuários, geralmente, que eu tô testando, sempre tem 5G, a gente vai variando entre um e outro, mas, cara, de fato, não é algo que impacta na minha compra o 5G hoje em dia, porque aonde eu moro não tem. Se tivesse, realmente, poderia ser uma opção pra mim, uma escolha a mais, uma exigência a mais na hora da escolha do celular. Mas, enfim, você vai de pessoa pra pessoa e de região pra região. Tá, entendemos o desempenho. Pelo preço, ok. Outro ponto é as câmeras. E aí, é com vocês. Olha as fotos que eu tirei com ele, 64 megapixels é o sensor principal, né, é um sensor legal. E a gente tem a lente grande-angular junto com a macro de 8 e sensor Sony, mais uma lente pra você ganhar no modo retrato de 2 megapixels. Então, basicamente, ele tem todas as câmeras necessárias aí no smartphone. E a câmera frontal tem 16 megapixels. Então, uma qualidade bem bacana e ele não grava vídeos em 4K, nem com a câmera traseira, nem com a câmera frontal. É muito menos com a câmera frontal. Então, assim, comente se você tiver uma dessas fotos. Cara, a maioria dos celulares poderiam gravar em 4K da Xiaomi com a câmera traseira, talvez com a câmera frontal também, porém, a Xiaomi tem um preço muito mais baixo do que a concorrência. Isso tem um motivo. Cada smartphone que é vendido tem um processador específico, seja da MediaTek, seja da Qualcomm, e esses processadores, e esses processadores que conseguem liberar pra você o uso do 4K, né, pra empresa. E isso tem um custo. Cada picture que você vai usar daquele processador, você tem que pagar. Tipo, eu quero que tenha 4K nesse celular. Você vai pagar pelo 4K. Ah, tem a possibilidade de gravar em 4K, mas vai ficar bloqueada, é mais barato. Então é isso que a Xiaomi faz. A câmera pode ser boa, tudo mais. Poderia gravar, poderia, mas não grava, que eu acho uma pena, né? Mas enfim, seria mais caro. Então, coloca na balança que tem outras vantagens bem importantes como o preço também. Beleza, entendemos a câmera, a bateria, eu já comentei com vocês, são 5 mAh que vai durar o dia inteiro, carrega com 67 watts, ou seja, muita bateria e carrega muito rápido. Top demais. Não é um processador tão novo que a gente tem aqui no Poco M6 Pro, mas realmente, por R$ 1.500, uma opção que vai te entregar uma das melhores telas que você poderia ter, alto front estéreo, desempenho ok, as câmeras é o que vocês viram, muita velocidade de carregamento e uma bateria que dura o dia inteiro. Comenta aí se você compraria ou não o Poco M6 Pro e o que você quer saber ou qual vídeo você quer que eu faça com ele comparando, comenta aí que eu trago para vocês. Deixa o like e é isso aí, pessoal. Valeu!